Olá pessoal do Arte na Confeitaria! Gente, olha aqui mais uma dica que eu trago para vocês com muito carinho um confeite bem legal de fazer com detalhes dourado, com rosas brancas, ficou bem legal e eu trouxe todo o passo a passo desse bolo simples de fazer com esses detalhes que ficou bem interessantes então vamos fazer todo o confeite passo a passo com vocês aqui mesmo, comigo no Arte na Confeitaria então vamos lá, vamos confeitar pessoal! Gente, está aqui o meu bolo, olha só, já adiantei com o bico 32 da Wilton e eu deixei essa parte para te mostrar como eu fiz, é muito simples gente, olha só deixa eu pegar aqui o meu bico, esse aqui é o 32 da Wilton com o meu chantilly eu apenas fiz esse efeito pessoal, olha super fácil de você estar fazendo, pronto, olha aqui bem fácil mesmo e agora o próximo passo no nosso confeite, deixa eu tirar aqui agora da bailarina né porque senão ficará difícil vocês verem, pronto, olha só deixa eu te mostrar, você percebe que com o efeito eu passei um pouquinho a mais aqui, olha só com o bico, nessa parte aqui, olha, eu passei um pouquinho a mais e deixei essas pontinhas não foi de, realmente foi de propósito, é isso que eu quero dizer, tá? porque aqui eu irei fazer mais um efeito bem bacana com o bico 4B da Wilton então, como Jota? Olha só, estou apenas fazendo o efeito conchinha pessoal, aquela conchinha básica bem interessante, que é muito simples de fazer, vou te mostrar mais próximo para você entender o que estou fazendo no meu bolo, olha, eu pego aqui um papel qualquer e estou fazendo apenas esse efeito aperto, olha só, apertando, paro e puxo, aperto, paro e puxo, para formar então essas conchinhas, tá? é assim que estou fazendo no meu bolo e assim pessoal, fiz em todo o bolo, olha só como ficou legal agora essa parte aqui, eu vou usar o 32 da Wilton para pitangar só que antes, deixa eu te mostrar, eu vou usar o meu pózinho gente, isso aqui é pózinho, tá? Apenas o pó dourado que eu vou colocar aqui na minha bombinha para borrifar para dar o efeito dourado aqui no meu chantilly tá combinado? Então deixa eu tirar aqui esse potinho aqui pessoal da bombinha e colocar então aqui, tá? eu coloco assim bem reservado com plástico filme para deixar bem seguro, tá? porque é muito fininho esse pó, tá? você encontra nas casas de produtos de panificador, de produtos para panificador para confeitaria, tá? você encontra todo esse material deixa eu tirar, deixa eu dar aqui a pausa dá uma pausa que já volto pessoal pronto, olha só, tirei aqui o plástico filme deu trabalho gente, esse aqui é o pózinho que eu apenas adquiri, tá? é o pózinho só, não tem líquido coloco na minha bombinha aqui no potinho e vou agora borrifar então esse pózinho aqui para formar o efeito dourado no meu bolo olha só apenas isso que eu estou fazendo com a minha bombinha para você que está chegando no canal seja bem-vindo para você que está inscrito no nosso canal essa é mais uma dica para vocês estarem confeccionando um bolo bem legal simples de fazer mas que fica todos os detalhes dá todo aí o diferencial pessoal, eu voltei e dei pausa mas é assim que ficou então olha só o efeito dourado que fizemos agora Jota, como vamos fazer para cobrir essas partes indesejadas? beleza então, vamos lá gente, deixa eu pegar aqui meu bico deixa eu te mostrar aqui pronto, olha só esse aqui é o 32 da Wilton eu apenas vou fazer algumas pitanguinhas em toda a lateral da parte de fora do meu bolo e também da parte de dentro eu vou dar pausa mas é exatamente assim que eu irei fazer hoje foi um dia super lotado de serviços muitos confeites, graças a Deus mas sempre como eu falo eu deixo uns confeites assim alguns confeites para mostrar para vocês claro, não tem como mostrar todos porque é muita coisa mas eu deixo assim alguns especiais com muito carinho para vocês estou apenas marcando assim só que vou fazer na verdade toda essa parte de dentro vou pitangar todo o meu bolo pessoal eu vou deixar realmente somente o efeito dourado para fora então eu faria assim por fora pitangando e também por dentro vou dar pausa e já volto pronto, olha só voltei e está aqui pitangado por dentro e por fora só para realmente cobrir as imperfeições mas ainda tem mais uma dica que eu vou passar para vocês agora deixa eu te mostrar aqui pessoal olha só esse aqui é o 366 da Wilton eu vou fazer então esse efeito aqui em toda a lateral do meu bolo para ainda primeiro dar um efeito legal mas também a ideia da parte de cima é também cobrir algumas imperfeições que ainda ficou com o porzinho dourado da minha aplicação então eu aproveitei além de deixar ser um efeito mais bem interessante no meu bolo também vai cobrir a imperfeição está combinado? assim vou fazer em todo o meu bolo veja bem esse bico é o bico de folha é um bico para fazer folhas estou apenas com o meu chantilly branco olha aqui bem fácil bem legal de fazer perceba que agora estou fazendo também aqui embaixo um pouco agora um pouco maior eu apenas estou colocando um pouquinho a mais do meu chantilly você percebe que não centralizei o prato porque na verdade realmente era isso mesmo que eu queria para poder fazer esse efeito por isso que deixei o prato ou a bandeja de ladinho olha aqui é um bolo bem legal de fazer bem simples deixa eu te mostrar mais de perto como ficou então os efeitos olha com o 32 da Wilton fiz as pitanguinhas com o 4B fiz o dourado e também agora com o 366 fiz então esse acabamento que ficou bem da hora veja bem olha que legal ficou bem interessante pessoal está aqui muito fácil vou dar pausa e já volto gente já voltei olhei bem adiantado com rosas mas eu quis fazer para vocês olha aqui as minhas rosas brancas a pedido da dona Ana que fizemos esse bolo para ela ela pediu um efeito dourado com rosas brancas folhas ela falou que gosta muito das nossas rosas e aí eu fiz com muito carinho para ela e claro para vocês também tá bom olha só como é super fácil fazer as minhas rosas pessoal deixa eu te falar uma coisa o bolo de casamento que eu acabei fazendo aqui algumas dúvidas perguntavam assim Jota o que tu colocou para sustentar o bolo de cima gente olha só o bolo de casamento é assim eu não coloquei exatamente nada apenas montei o bolo de um dia para o outro deixei montado bonitinho para que ele ele ficou mais bem firme os meus recheios e porque não era um bolo alto demais quando o bolo é bem alto aí sim você vai colocar então a tua bandejinha embaixo para sustentar o bolo e tudo mais mas aquele bolo de casamento eu apenas coloquei os recheios bem recheado de um dia para o outro deixei todo organizado e somente montei depois porque o bolo ele não era tão alto então ficou bem firme ficou muito bom se você for fazer um bolo de andar aí sim você vai colocar então para sustentar o teu bolo porque é preciso mas eu não fiz exatamente absolutamente nada no bolo de casamento pessoal foi normal fez os recheios ficou tudo bacana tá estamos entendido olha só estou aqui gente agora fazendo as minhas rosas brancas olha só é bem fácil de fazer as minhas rosas pessoal vamos lá vamos treinando as rosas hoje minha garganta está daquele jeito não estou legal tá mas estou aqui pessoal trabalhando com muito carinho para atender os pedidos dos nossos clientes e claro para vocês a dica como sempre com muito carinho espero que vocês gostem dessa ideia deixe o teu comentário você que está chegando no canal seja bem-vindo seja bem-vinda abraço para todos vocês para vocês que sempre estão aqui elogiando as nossas dicas nossa eu fico muito feliz com vocês e assim estamos fazendo nossas rosas ele dá pausa é um bolo simples você percebe que não tem dificuldade para fazer um bolo assim somente os detalhes todo o bolo que você for fazer dê atenção nos teus detalhes porque eles que vão fazer toda uma diferença está combinado e assim estou fazendo as minhas rosas já finalizando hoje foi um dia lotado de serviço mas assim mesmo olha só dei pausa estou voltando para que o vídeo não fique longo e claro eu trago essa dica muito legal para vocês esse recheio tem aqui um recheio de copo azul que estou fazendo com esse bolo para você que pergunta Jota ensina a fazer o recheio de copo azul já está aqui no canal procura aqui o recheio de copo azul que é esse recheio que eu uso aqui nesse bolo já está aqui no canal fique à vontade dê uma procurada que você vai encontrar e assim ficou nossas rosas perceba que ficou um bolo bem legal deixa eu te mostrar mais de perto olha aqui as nossas rosas brancas como foi o pedido da dona Ana um bolo todo branco com detalhe dourado e rosas brancas e agora as folhinhas que ela ama também as nossas folhas e pessoal olha só para essas folhas eu vou apenas usar o bico nenhum olha só não vou usar apenas o saco de confeitar na ponta perceba que eu fiz um efeito V cortei apenas com a tesoura e vou agora fazer somente com o saco de confeitar as minhas as minhas folhas olha aqui o verde é um verde folha legal obtido apenas com a cor verde do meu corante em gel no chantilly e pronto está aqui olha só fica bem legal olha como é fácil fazer também as folhas apenas com a manga de confeitar você faz o tipo um V na manga de confeitar como você viu e estou apenas aqui fazendo as minhas folhas em toda aqui na parte onde precisa fazer folhas estou fazendo fica bem fácil de fazer é gente eu estou aqui só Deus sabe super cansado minha voz aqui não está legal espero que vocês compreendam mas mesmo assim eu quis gravar esse vídeo porque eu achei bem interessante esse efeito dourado e acabei querendo narrar para vocês espero que vocês gostem da ideia mas hoje é todo aquele preço como diz aqui o pessoal olha só apenas com o bico desculpa apenas com a manga estou fazendo as minhas rosas sem bico olha como é fácil mas eu não sabia diz criatura pois é dá para você fazer pessoal várias coisas somente com a manga de confeitar até dá para confeitar todo um bolo somente com manga vou fazer isso para vocês ainda aqui no canal pode crer eu vou confeitar um bolo com apenas manga de confeitar e com nenhum bico e vai ficar super da hora veja bem gente está aqui o nosso bolo pessoal já fizemos hoje vários bolos inclusive bolos aqui de aniversário e tudo mais é uma dica simples bacana mas que dá todo um diferencial com os teus acabamentos tá veja bem é uma é uma dica legal que eu trago para vocês copiarem com muito carinho aqui no arte da confeitaria pessoal você que está visitando o instagram olha lá tem várias dicas de bolo super fácil que vocês podem estar copiando a ideia tá e assim estão nossas rosas brancas lindas maravilhosas veja como foi super fácil fazer esse bolo ficou bem da hora espero que vocês gostem da ideia copiem a ideia porque isso aqui é dicas de confeitar tá o canal é especialmente para dicas agora eu vou fazer o que com a minha gente olha só isso aqui é apenas pózinho gente é pó tá eu uso o pózinho de confeitar o pó decorativo vou colocar aqui então na minha na minha bombinha esse material você encontra nas casas de produto de confeitaria e agora eu vou borrifar então aqui nas minhas rosas eu não uso líquido na pelo menos nesses pozinhos que eu compro não de ter tem mas eu uso mesmo somente o pozinho compro no potinho coloco aqui então nesse pote aqui da minha bombinha e vou aplicar então nos meus confeites tá combinado olha só como é super fácil espero que vocês deixem o teu comentário aqui estarei com todo prazer respondendo vocês tá essas essas imagens estarão aqui no meu no meu no meu facebook na fanpage olha aqui fanpage para as imagens e também no instagram tá combinado e fiz outros confeites também deixa eu te mostrar aqui mais de perto gente olha aqui fiz vários pessoal é porque não tem como gravar muita coisa pra vocês por isso que eu prefiro gravar de pouco mas tô gravando tô mostrando pra vocês meus trabalhos fiz muito trabalho gente ainda do outro lado aqui deixa eu te mostrar tem mais bolo aqui do outro lado olha só aqui esse aqui também já tá todo irei também depois fazer tá mas essa aqui é a nossa dica de hoje um bolo super legal com rosas brancas e eu fiz com muito carinho pra vocês espero que vocês tenham gostado da ideia esse bolo rosa aqui olha só a cliente também gostou da ideia ela pede a cor a cor que a pessoa pede e vou fazer gente por isso que eu uso essas cores bem forte meus 15 anos eu postei já no também no canal tá meus 15 anos fiz no mesmo dia esses bolo apenas dividi pra não ficar longo os vídeos esse aqui irei fazer também tem mais esse aqui do outro lado tem mais olha aqui tem muito bolo ainda vou fazer e assim a minha vida pessoal esse aqui eu vou terminar e assim o meu dia a dia por isso que eu falei pra vocês quando eu quando estiver demorando a responder vocês lá nos vídeos é porque o negócio pega tem dica que o negócio pega pessoal exatamente isso e hoje pra completar minha garganta tá daquele jeito tá muito ruim gente apertando tô tomando água pra ver se melhora tá aqui pessoal a nossa dica de hoje espero que vocês tenham gostado fique todos com Deus tá e deixe o teu comentário compartilhe se inscrevam ativem as notificações meu muito obrigado e até uma outra oportunidade veja como ficou legal agora o Jota vai descansar um pouquinho e depois retornar na nossa confeitaria até mais pessoal fiquem todos com Deus fiquem com as imagens tchau tchau